Boa tarde! Foi melhor do que a gente ganha, eu vou ter que ganhar nela, então pelo amor de Deus eu vou fazer a passada. Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde, tá bom assim. Pessoal, eu queria agradecer imensamente, em primeiro lugar, o carinho de vocês. E agradecer porque o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, nos permitiu estarmos vivos aqui hoje para fazer essa bela entrega. Uma entrega, prefeito Erlânio, vice-prefeito Otópolis, que não é do governador Flávio Dino, que não é do Felipe Camarão, que não é da Chiliane, que não é do Pedro, mas que é principalmente do povo de Garapé Grande. É um trabalho conjunto, um trabalho sério que o governador Flávio Dino e o prefeito vêm fazendo aqui em Garapé Grande e em todo o Maranhão. companheiro Genilso, eu, nos últimos oito dias, passei em 14, 15 cidades, 15 cidades. Amanhã eu vou para a décima sexta. E em todas elas, vereador Pedro, nós plantamos ou colhemos uma semente que o programa nos coleta. Com isso eu quero dizer a vocês que nós estamos plantando ou colhendo o futuro, a esperança. que, infelizmente, ficou um pouco interrompida em razão da pandemia. Aqui na data de hoje, senhora primeira dama, nós estivemos juntos com o governador Flávio Dino, de forma virtual, querido Rones, inaugurando 12 obras educacionais, só hoje, no Maranhão. 12 obras educacionais em 10 cidades diferentes, de forma virtual. E depois, nós visitamos escolas, visitamos o Farol do Saber. O prefeito Erlano inaugurou um ponto de registro civil no hospital aqui de Garapé Grande para que as pessoas possam sair registradas, desde o nascimento, pessoas nascidas aqui na cidade de Garapé Grande. Nós, portanto, voltaremos aqui mais vezes, para trazer mais obras do programa Escoladilho. Diz que o Zagallo falou aquela frase, vocês vão ter que me engolir, vocês vão ter que me engolir. Ainda bem que eu sou camarão, então não tem problema. Sendo que eu sou o único camarão que não dá alergia. E não sou camarão piticai, eu sou camarão pitú. Além de pôr, nem quem tem cabeça, é verdade. Mas, além dessa inauguração virtual, eu, o prefeito Erlano e todos os vereadores e vereadoras fizemos questão de visitar pessoalmente, junto com o nosso querido vice-prefeito, a equipe do secretariado, a professora e amiga Xeriane, as duas escolas que foram e que agora serão entregues pessoalmente para vocês. Com estas duas obras e com a terceira escola que nós vamos entregar, daqui a mais ou menos 60 dias, nós iremos, em conjunto, acabar com todas as escolas inadequadas aqui de Garapé Grande, de uma vez por todas. Além disso, em parceria com a prefeitura, nós vamos reformar o farol do saber, que será a biblioteca pública municipal de Garapé Grande. Além disso, a professora Aurilana, que ali está, com o olho pro brilho, com aquela inveja boa, porque o Erlano vai me dizer que o bicho invejoso é prefeito, prefeito. Eu duvido ser a mais invejoso que gestor escolar. Eu duvido. Gestor e gestora, rapaz, pensa em uma raça invejosa, que não pode olhar a escola do outro bom não, que era a minha também boa daquele jeito. Mas é uma boa inveja, porque é o melhor para as escolas e para o nosso estudo. É isso, Marcio? E a professora Aurilana pediu, e aqui está eu, o Sandro, o Francisco, com a equipe toda aqui da SEDUC, em nome do governador Flávio Dino, para anunciar mais uma recuperação da escola do Estado, construção da quadra poliesportiva, a cobertura da entrada da escola, resolver de uma vez por todas a climatização, meu querido James. Então, a escola vai ficar digna também, a escola do Estado. Mas agora, nesse momento, nós estamos aqui na vila. E eu estou feliz por uma dupla razão. A primeira delas é que o prefeito Erlano no pé daquele escapa valente. Ele disse assim, Filipe, se tu e o governador Flávio fizeram a escola, eu faço a praça. Aí eu acho que a gente saia do seu, eu vou fazer, eu também vou. Acho que a gente saia daquela... Eu duvido que ele faça. Ele deve ter falado a mesma coisa de mim, né? Eu duvido que ele faça também. Resultado, os dois fizeram. Os dois fizeram. O governador Flávio Dino, o negacidor, que fez esta bela escola, e nós estamos inaugurando esta bela praça. E esta praça recebe o nome, que assim que é o meu sonho, que toda e qualquer obra pública receba o nome de pessoas que viveram nas comunidades. Que as pessoas conheçam. E a dona Maria Salete, é assim, eu quero assim, me parabenizar, o senhor e sua família. E o senhor sabe que não existe homenagem melhor, na minha opinião, do que uma pessoa ser homenageada pelo nome de uma escola, pelo nome de uma biblioteca, pelo nome de uma praça, que fica em frente a uma escola. Ela ficará eternizada. E agora, toda criança, as centenas, as milhares de crianças, que passarão por aqui, nos próximos 10, 15, 20, 50 anos, vão ter no mínimo, a curiosidade de saber, quem foi a dona Maria Salete. Portanto, ela está eternizada. Não apenas na memória, nos corações, de vocês que a conheceram, mas de quem vem depois. É daí que vem o conceito da imortalidade, das academias. Fala assim, o Florentano é imortal. É porque fica sendo sempre lembrado e agora sua mãe será, receba essa homenagem da cidade de Garapé, mas também do povo do Maranhão à sua mãe. E eu estendo essa homenagem a todos os demais vereadores e vereadoras que aqui estão. E a segunda razão muito especial e sentimental pra mim é hoje estar reinaugurando uma escola que recebe o nome da dona Francisca Matias, que era uma amiga pessoal da minha família, uma amiga pessoal do meu pai. Aqui estão essas duas criaturas que me viram do tamanho desses aqui. Eu perturbando lá em São Luís, na Cátia Luísa, eu estava aqui mesmo em Garapé Grande quando vinha pequeno e tenho ainda a lembrança da casa de dona Francisca Matias e papai quando eu mandei pra ele a foca e o vídeo da casa ele falou boas memórias, boas recladações. Tem umas histórias engraçadas que eu não posso contar em público, né? Mas depois eu lembro ele dessas histórias e meu pai tem uma gratidão imensa pro dona Francisca Matias que faleceu infelizmente no acidente de carro às vésperas da eleição do meu pai pra deputado e meu pai até hoje ainda lembra dela com muito carinho. E quando eu disse a ele que a gente estava reconstruindo junto com a Prefeitura Municipal, esta escola e que mandava pra ele as fotos, ele inclusive queria vir muito, não pode vir porque teve um compromisso profissional, mas pediu que eu transmitisse aos dois filhos da dona Francisca, aos meus tios, né? Que eu posso chamá-los à saudação dele e o compromisso de que na próxima ele vem, viu? Na próxima ele vem pra concluir. Mas eu digo que é uma razão especial porque, como eu disse, eu tinha a idade deles e delas, mas eu tive uma coisa que era diferente naquele momento. Eu tive uma palavra, Erlano, que eu sempre uso ao lado da educação, que é oportunidade. Que eu acho, Erlano, que é a grande diferença que a gente não pode, de forma nenhuma, falar de meritocracia nesse país sem a gente dizer que as pessoas têm as mesmas oportunidades. é uma competição desigual exigir que alguma criança que nasça no interior de um estado pobre, não estou falando só do Maranhão, estou falando no norte, nordeste, na periferia das grandes capitais, em que a mãe sequer teve a condição de ter o pré-natal e que a criança não se alimente direito, não frequente a escola, é desigual, é desumano exigir que essa pessoa tenha o mesmo desempenho de alguma criança que tenha tido a oportunidade, ou a sorte, como queiram chamar, de ter nascido em uma família com mais condições, estudar em uma escola boa, de se alimentar bem. E por essa razão, prefeita Eldina, minha querida, preterna prefeita Eldina, quando o governador Flávio Dino me convidou para ser secretário de educação, Hernani, eu me senti assim, um jogador do Flamengo, que é o melhor time do Brasil, eu acho que vocês concordam comigo, que eu já era jogador do governo dele, sendo chamado para a seleção brasileira, eu fiquei muito feliz, e o compromisso que o governador fez comigo e exige de mim até hoje é que as crianças do Maranhão, de todos os 217 municípios, Arinaldo, tenham as mesmas oportunidades que nós tivemos, que quem teve a oportunidade de estudar em uma escola boa também tinha, no governo Flávio Dino. Por essa razão, pessoal, nós entregamos 21 obras educacionais esse mês, no ano passado foram 24 obras educacionais, escola em tempo integral que antes não tinha, tem escola bilíngue, hoje em São Luís, está rede estadual, vai ter escola bilíngue em Santa Inês, nós temos hoje, vamos implantar a partir do mês de agosto a creche em tempo integral em São Luís, não da prefeitura de São Luís, mas do governo do estado do Maranhão, e assim o governador vem fazendo investimentos em parceria com as prefeituras, ou na rede estadual, ou no ensino superior que ele criou, o Emaçu, e hoje nesse momento está ampliando a Emaçu na Imperatriz, nós estamos tentando garantir justamente isso, oportunidades. E se eu estou falando de oportunidades, se eu estou falando de educação, eu não posso, Xeniane, deixar aqui de registrar a minha mais profunda gratidão e o meu mais profundo respeito em nome do governador Flaudinho, que é professor, assim como eu, aos professores e professoras do estado do Maranhão e aqui de Galapé Grande. eu só pudesse abraçar, beijar cada professor e cada professora. São tempos difíceis, tempos terríveis, tempos telebrosos que nós estamos vivendo, mas isso vai passar, já está passando. E não tem como a gente não ver uma escola como essa, bonita e climatizada, e não sonhar com esses bães de meninos perturbando lá dentro. Não posso sentir, não é não? Correndo, se divertindo, brincando e estudando. Então, eu quero encerrar as minhas palavras pedindo duas coisas para vocês, agora me dirigindo àquela criançada, as famílias aqui da vila. Duas coisas apenas. Duas. A primeira coisa, que vocês cuidem da escola. É muito importante, o Fernando Pedro falou isso aqui também na fala dele. Essa escola não é do Felipe, não é do Pedro, não é do Eduardo, não é do Hernani. Essa escola é de vocês de hoje e quem vem estudar amanhã. Depois de vocês, meu amigo Carlinhos, em nome de quem quero cumprimentar toda a imprensa e a blogosfera que está aqui nos acompanhando. então cuidem da escola. E a segunda coisa, estudem. Estudem. Porque sem o estudo, vocês vão sempre depender de alguém. Vocês vão sempre ter que depender de alguém para ser alguém na vida. E estudando, eu garanto, vocês vão poder escolher o que vocês quiserem sem depender de ninguém, apenas de vocês próprios. E agora vocês têm uma responsabilidade maior. Porque se quem estudou aqui antes conseguiu chegar longe, quem estudou aqui agora, a partir de agora, tem a responsabilidade de ser melhor ainda. Então, prefeito Arronio, para concluir as minhas palavras, eu quero, em nome do governador Flávio Dino, reforçar o compromisso político, institucional e administrativo do governo do estado com a Prefeitura Municipal de Garapé, com a sua gestão. Não apenas na área da educação, mas também na área da saúde, da infraestrutura, da segurança pública, da cidadania, como nós exercemos agora há pouco na inauguração do posto avançado e registro civil. Eu quero reafirmar o compromisso do governador com a cidade de Garapé Grande, com a sua gestão. Quero, em nome do governador e em nome do povo todo o Maranhão reconhecer o seu trabalho à frente desta Prefeitura e à frente da família. Reconhecer a sua liderança e dizer que o senhor e a sua gestão são exemplos para todo o Maranhão. E, por fim, quero agradecer imensamente de todo o meu coração ao povo de Garapé Grande pelo carinho, aos vereadores e vereadoras e toda a equipe da Prefeitura Municipal e a todos os professores e professores e estudantes e toda a comunidade que aqui está. Viva a Dona Francisca Matias! Viva a Dona Maria Salete! Viva o Carapé Grande! Viva o Maranhão! Muito obrigado!